E a deputada Bia Kicis resolveu mandar o seu recado para a Anitta, que foi em um show lotado lá na Itália. Vamos ver o que a Bia disse aí. Fique em casa, a menos que seja para se aglomerar num show da Anitta na Itália, para ver seu bumbum rebolando. E ela complementou dizendo aqui em cima, aglomeração do bem ou hipocrisia? O que você acha, pé de pano? Isso aí é uma aglomeração do bem ou uma hipocrisia danada? Ah, hipocrisia total dessa lacradora. É verdade, pé de pano. Pura hipocrisia. Fala para a gente ficar em casa, mas ela mesma vai lá na Itália com um montão de gente. Mas o que é isso, mano? Parece que muita gente concordou que isso aqui é hipocrisia. Por exemplo, a Selma Oliveira comentou, hipocrisia total. Vamos deixar aqui o like para a Selma. Uma no Cabernardo comentou, as voltas que o mundo dá, a rainha da hipocrisia. E o Marcelo Santos até ironizou que no show da Anitta, o vírus tem medo de ir. De tão ruim que é, pé de pano. Olha lá, pé de pano, o tanto de gente que tem no show da Anitta. Tudo aglomerado. Fique em casa, hein? Recepção para a esquerda no Brasil. Tem uns bobos que acreditam nela ainda. É verdade, pé de pano. Não sei como é que tem gente que escuta essa mulher aí. Tá em todos os jornais. Tá em toda a mídia que a Anitta foi lá rebolar o bumbum enxolotado na Itália. Teve gente que já comentou a real aqui, ó. Falou que enquanto as pessoas ficam em casa sem poder trabalhar e sustentar seus filhos, os lacradores vão lá rebolar na Itália. É, pessoal. Hipocrisia. A gente se vê por aqui. E parabéns à deputada Bia Kicis, que vem fazendo um excelente trabalho. Eu gosto muito da Bia Kicis. E você, pé de pano? Eu gosto muito. Ela é muito boa. Eu também. Eu gosto muito da Bia Kicis. A gente segue ela aqui nas redes sociais. Eu recomendo você fazer o mesmo, pessoal. Segue a Bia Kicis aqui no Insta. Ela é uma deputada muito boa e coerente, né? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o que aconteceu neste show da Anitta. Deixe sua opinião aí embaixo. Quero saber, hein? E deixe o like para a Bia Kicis. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal, né? Pé de pano. Deixem um like para a Bia Kicis. É isso aí. Deixem um like. Muito obrigado. E Bolsonaro até 2026 nesses lacradores. Valeu. Um forte abraço. Tchau, tchau.